Ao teatro do Tom Ecavacante, ele é Júlio, meu e ele, o Teacizinha, o Teacizinha e o Teacizinha. Estamos representando o pão de fone e uma Aça Rinhas. Que coisa! Pois bem, esse espalho foi criado por todos esses tipos de espetáculos. Errou! Não era assim não. Não era assim. E você vai ver que não foi errado. Eu vi no queijo lá dentro e falei... Mas era assim não. E eu vou dar o seu jeito. A gente tá indo para a apresentação aí para o homem... O Carval Coutinho, é você ou não Carval Coutinho? Você mora aqui? Você mora aqui. Você mora aqui. Você mora aqui... O que é que você está fazendo aqui, Jarele? Em plena apresentação, Jarele, estamos recebendo o Tom Cavalcante faz três sábios que o teatro foi consumido, agora que o dedo dele vinha. E quando o homem chega, você me faz uma mergulha dessa? Vamos! Ele é o artista do cavalo. Vamos, Jarele, vamos! Ô, Virar! Virar, Virar! O que é que você está fazendo aqui? Você está dentro da sala da ONGRA para pegar a sua demissão, tá certo? Olha, vira! Desculpa, tá? Vira, vira! Que desculpa! Me vem! Olha! Eu não sei o problema aqui, senhor! Porque uma mulher... Tatamante! Olha, por favor, salve! Você está aqui lá que você está fazendo aqui! Acha que você está fazendo aqui? Acha que você está fazendo aqui! Essa foi a companhia de teatro aos trancos e balancos, que é uma cria aqui do Centro Cultural. E agora a nossa performance com o nosso querido Maestro Rodolfo Forte, professor de música, artista e professor de música aqui do Centro Cultural. Como a gente pode ver, aqui funciona um curso de acordeão e ele contempla uma faixa etária bastante abrangente. Garotinho e o outro garotinho aqui um pouquinho menos jovem que ele. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, em especial ao doutor Carlos Fadim Cassioli, sua esposa, dona Daniela e os convidados. Sejam muito bem-vindos, Tom Cavalcante. É um prazer. Já tive a honra de tocar no apartamento de seus pais com o Zivaldo Maia. Seu pai é um conhecedor de música e gosta muito do que é bom. Eu estive lá, boa tarde, com eles. Não lembro de quem era o aniversário, mas estava vendo o aniversário lá. Então tive o prazer de conhecê-los e dizer que é uma honra poder recebê-los. Eu tenho visto o que você tem feito pelos bons humoristas e que isso se estenda para a música, porque a sua acessibilidade é muito grande. E todas as pessoas que têm acesso a você sempre me deram as melhores informações. É uma satisfação muito grande tocar para você. Seja muito bem-vindo, querido. E nós vamos aqui rapidamente mostrar que parte do grupo tem acordeões. Hoje, Guaiúva se destaca como um semelho de grandes músicos, pessoas que estão se formando. Esse aluno aí da extremidade, ele passou a rola para a Universidade Estadual e Universidade Federal de Ceará. Então passou nos primeiros lugares. Nosso aluno aqui desde o início, o Ícaro de Souza, e são grupos que não se selecionam. A grande seleção aqui é por quem tem bom gosto e quer estudar música. Você deve notar que nós temos o Caçula, com 70 anos de idade, e o nosso seu Francisco Marques. E temos uma criança de 13 anos de idade, um pré-adolescente, também com outra grande novidade, que é um deficiente visual, que eu chamo de eficiente visual. Esse rapaz, ele tem começado agora com o processo de inclusão, onde todos os métodos que ele utiliza, ele tem passado para a Braille, e dado justamente continuidade e oportunidade para que os outros possam estudar a teoria musical. Então aqui nós temos um dos grandes centros de inclusão e de estudo de música de todo o país. E sem mais delongas, meu nome é Bruno Forte. Depois eu vou dar um DVD que nós gravamos ali com todos os acordeonistas cearenses, e vamos tocar isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 de maneira carinhosa, acompanhando toda a oração aqui do nosso Centro Cultural, do Teatro Pão Cavalcante. E hoje eu vou falar pouco, vou só apresentar, me apresentar, me chamar para falar, porque na realidade todo esse povo que está aqui veio para me escutar. Eles estão aqui só olhando para mim, mas estão loucos para me escutar. Mas queria dizer para você que em nome de todo esse povo aqui, o nosso dama municipal, o nosso vice-prefeito, a primeira dama Daniela, enfim, de toda a população de Guaiúba, agradecer a você essa vinda que é muito importante para todos nós, porque ela vai incentivar a todo esse grupo que você viu, capoeira, kung fu, dança, acordeão, flauta, violão, oficina de teatro, oficina de cinema que vai começar daqui a mais alguns dias, os equipamentos já estão chegando, e Guaiúba que se tornou o primeiro município brasileiro a municipalizar a cultura, o primeiro ponto de cultura também é aqui no nosso município, Guaiúba. Enfim, você está trazendo mais uma energia, mais uma força para essas pessoas que trabalham direta e indiretamente para que a cultura do nosso município possa acontecer. E o salto que foi dado aqui de qualidade, a autoestima do nosso povo é outra, da inauguração desse centro de cultura para cá. Nosso povo hoje anda aqui de Guaiúba de cabeça erguida, porque sabe que só quem vai para as drogas, para os caminhos errados, é quem quer, não é por falta de opção. E graças a Deus a nossa administração, eu agradeço demais a Deus e a nossa equipe de poder estarmos hoje aqui lhe recebendo, com essa grande festa, entregando para você, entregando para você, falar um pouquinho com este povão. E tenho certeza que essa será a primeira de várias da sua presença aqui. A gente estava com muita ansiedade, mas valeu a pena esperar. Hoje você está aqui conosco e acredite que esse povo, tenho certeza, vai lhe receber agora, já recebeu de braços abertos, mas agora, nesse momento, nós vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Nosso querido, o povo avalte, o professor Branco, esse grato, vai incentivar toda essa moçada aqui, esse grato. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. senhores pais, senhores secretários, vocês estão aqui, ao vice-prefeito, a Daniela, o Julinho, aqui tem uma história interessante, eu vou sentar para conversar com você um minutinho, tem uma história muito interessante, que é o meu começo, também assim como os jovens que estão aqui, hoje fazendo a televisão, fazendo rádio, fazendo artes, e eu comecei em Fortaleza, também tentando ser radialista, também tentando entrar na rádio, eu lembro que eu com 17 anos, entrei na rádio FM 93 para fazer o teste, e com 17 anos você está com a voz ainda em mudança, e aí o cara diz assim, fala aí no microfone, eu dizia, você não dá para ser radialista, você não dá para ser o ocultor de rádio, então eu vejo aqui agora um espaço generoso que o Fradir que deu para vocês, juntamente com o nosso vice-prefeito, de vocês testarem e acontecerem, encaminhando-se nesse processo que é um processo de construção rara, que acontece hoje em Guaiú. Eu estou muito feliz, muito emocionado, agradecido por vocês estarem aqui essa tarde, trouxe aqui a Patrícia, minha esposa, a Maria, que é minha filha, né? E tudo isso não seria possível sem a generosidade do Fradir, que de estar dando o nome Tom Cavalcante ao teatro, né? Eu que conheço a família, eu conheço a família do Fradir, conheço a família da Daniela, de muito e muito tempo, o irmão dela, o Júlio, que está ali sentadinho. Foi um cara que me apresentou a alta sociedade de Fortaleza, quando eu era ainda um simples radialista, um simples artista, como muitos aqui são ainda simples artistas, mas no futuro vão ser grandes artistas, e o Julinho, com o seu coração bondoso, que é o coração da Daniela, que está ao mesmo sangue, que apresentou aos grandes, importantes homens de Fortaleza.